O Núcleo de Estudos de População Elza Bercó da Unicamp realizou no dia 13 de maio mais um evento da série Tempo de Debate, com o tema Sexualidade e Reprodução, Intersecções no Contexto da AIDS. Hoje a gente discutiu um tema que é Sexualidade e Reprodução e Intersecções no Contexto da Epidemia do HIV AIDS. Basicamente o que nós apresentamos aqui hoje foram resultados do estudo GENI, Gênero e Infecção pelo HIV AIDS, que é um estudo patrocinado, financiado pela FAPESP, pelo CNPq, pela OPAS e pelo UNFPA. E ele entrevistou duas mil mulheres, mil mulheres vivendo com HIV AIDS e mil mulheres não vivendo com HIV AIDS no município de São Paulo. O que a gente queria então com esse estudo era investigar, estudar aspectos de saúde sexual e reprodutiva dessas mulheres, para tentar entender o impacto que a epidemia de AIDS tem na trajetória sexual e reprodutiva das mulheres. Esse estudo aconteceu no município de São Paulo em 2013 e 2014 e agora, nesse momento, a gente está começando a divulgar os primeiros resultados. Nas duas primeiras décadas da epidemia, as mulheres foram fortemente atingidas, quer dizer, um contingente significativo de mulheres ficou infectada pelo HIV AIDS. A principal consequência disso foi também o aumento da infecção pelo HIV AIDS em menores de 5 anos, em função da transmissão vertical, que é a transmissão de mãe para filho durante a gestação ou durante o parto. O que aconteceu em função dessa dimensão do problema foi que toda a discussão que se deu após essas duas primeiras décadas, toda a discussão sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres, ela ficou focada, digamos assim, no direito à maternidade, deixando outras dimensões dos direitos reprodutivos de fora. O que o estudo Geni tenta fazer é resgatar essas outras dimensões, a da sexualidade, a da contracepção, a da sexualidade mais segura, tenta trazer para a tona a discussão, por exemplo, da violência sexual e a sua relação com o HIV. Então, por exemplo, uma das coisas que o estudo Geni mostra é que a proporção de violência sexual e de violência física é muito maior entre as mulheres vivendo com HIV AIDS do que entre as mulheres, por exemplo, da população em geral. Quer dizer, esse é um dado que já corrobora outros estudos que a gente tem a respeito. A gente mostra também que as mulheres vivendo com HIV AIDS, elas mantêm, obviamente, uma vida sexual. E elas mantêm também uma vida reprodutiva. E que não necessariamente essa vida reprodutiva significa um desejo de ter filhos. Algumas mulheres desejam ter filhos, mas uma grande parcela, a maior parcela, não deseja mais ter filhos. E que sobre esse contingente de mulheres que não querem mais ter filhos, existia um silêncio completo a esse respeito. O que a gente vê nesse estudo é que as mulheres que não desejam ter filhos têm poucas opções de métodos disponíveis de planejamento reprodutivo. Dessa forma, eu acho que ao mostrar, ao evidenciar e trazer para a discussão esses dados, eu acho que o estudo Geni está possibilitando que se discuta outras dimensões que têm sido historicamente deixadas de lado no enfrentamento da epidemia de HIV AIDS entre as mulheres. Música Música